Pessoal, vamos falar sobre o site Tira Voto do Jair, que é um site interessante, feito por petistas, ensinando como é que você faz para tirar votos do Bolsonaro. Repara que o site nem fala de Lula, mas que é só para tirar votos do Bolsonaro. E vamos entender porque tem umas coisas interessantes aqui que dá para a gente usar contra o Lula também. Um Tira Voto do Lula, dá para ler desse jeito. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sorg, Açúcar Azulado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E lembrando que a gente tem falado mais sobre política lá no Rumble. No Rumble a gente tem feito um quadro com todas as notícias de política faladas no dia para englobar tudo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é o escândalo do Nelson Piquet, que vai explodir essa semana. É um escândalo para tentar atingir Bolsonaro. Bolsonaro tem que tomar cuidado com isso. Bolsonaro tem que estar preparado para o debate hoje dos presidenciáveis, porque vão tentar atingir ele com isso. Lá no vídeo do Rumble eu explico direitinho qual que é esse suposto escândalo. Não é nada. Não tem nada ali. Mais que vão usar contra Bolsonaro vão, você pode ter certeza. Então, está o link na descrição, link no primeiro comentário desse vídeo. Não deixa de dar uma olhada lá. Então, vamos ver esse site aqui. O que acontece? Eu já falei desse site. Isso aqui não é novidade, mas eu acho bem interessante. Eles até incrementaram mais algumas coisas aqui. A primeira coisa interessante é aquele negócio. O pessoal acusa o Bolsonaro de ter um gabinete do ódio, que fica tentando espalhar ódio nas redes sociais contra o PT e coisa e tal. E, na verdade, o pessoal que faz isso. Você tem dúvida que isso aqui é coisa de petista? É óbvio que é. É óbvio que é uma agência muito bem elaborada. Vê que é um site muito bem feito. E, repara, o primeiro ponto, e isso é uma coisa que vale também pra você que quer tirar voto do Lula. O cara, eles não se mostram como lulistas. Então, isso é um ponto importante. Se você pretende tirar voto do Lula, não diga que você é Bolsonaro. É melhor você conversar com a pessoa deixando em aberto, sem falar nada. Quem que você apoia? Ah, não sei. Mas o Lula não. O Lula não pode. Isso é um ponto central. Se você falar que é Bolsonaro e a pessoa não gosta do Bolsonaro, ela já vai te ouvir de uma forma meio estranha. Por isso que eles não fizeram isso aqui com a cara do Lula. Eles querem botar um site em que você tira voto do Bolsonaro, sem dizer que você é lulista. Se você sabe, se a pessoa sabe que você é lulista, ninguém gosta do Lula. Então, pronto. Já fica com uma reserva. Então, esse é o ponto importante. Quando você for tentar tirar voto das pessoas, evitar que elas votem no Lula, você não deve se apresentar como bolsonarista. Diz que não, eu tô indeciso ainda. Eu não sei em quem votar, mas no Lula, pô, putz grila, né? Aí, ele fala aqui algumas dicas, né? A primeira dica, eu já falei também pra vocês em outros vídeos, é não perder tempo tentando convencer o gado. Eu concordo. Dá pra pegar isso daqui literalmente com o gado lulista, né? Ou seja, pra que você vai ficar... O cara é petista? Não adianta você tentar convencer um petista a não votar no Lula. O cara vai votar no Lula. Não tem jeito. Então, não perde tempo com esse pessoal, né? Em toda eleição você tem isso. Você tem o pessoal que já tá convencido a votar em Bolsonaro, o pessoal que já tá convencido a votar em Lula. Esses dois times, não adianta você tentar perder tempo, porque esse pessoal já vai votar no Bolsonaro e no Lula, respectivamente. Não vai mudar de ideia. Então, não adianta perder tempo tentando convencer essas pessoas. Aquele teu primo esquerdista, comunista, que gosta do Lula. Não perde seu tempo discutindo com ele, cara. Não vai chegar a nada. Ele não vai mudar de voto. Agora, a sua tia que não presta muita atenção em política, que acha que vai votar no Lula por influência do filho dela, mas não é aquela pessoa... Aí, ali, você pode convencer ela a não votar no Lula. Esquece a pessoa que já é lulista. Esse cara, o socialista, o esquerdista, esse cara, caso perdido, não perca seu tempo com isso. Tem que ser o pessoal que tá ali no limiar, né? Eles chamam aqui de mais ou mínimos, né? Sacaneando, né? Aliás, isso é uma coisa boa, você explicar que existe esse tipo de estratégia da esquerda. E eles tratam essas pessoas como sendo ruins, que têm que ser convencidas e coisa e tal. Enfim. E aí, eles falam aqui que... Demograficamente, os mais ou mínimos são mulheres jovens evangélicas e de baixa renda. Então, o que eles estão querendo focar aqui é que o Lula sabe que precisa atingir os evangélicos. Não vai conseguir, lógico. Mas eu concordo que é tipicamente essa questão aqui, essa demografia, não é apenas do pessoal que tá indeciso entre votar no Bolsonaro. É o pessoal que não se interessa tanto por política. É o pessoal que tá mais preocupado com outras coisas na vida, não está focado em política. Então, de fato, é o mesmo grupo que você que quer tirar o voto do Lula deve visar também, né? E ele coloca como erro aqui, chamar a pessoa de burro ou de fascista, ele vai deixar... Não adianta nada. Eu também acho. A pessoa que tá em dúvida, você começar a chamá-la de comunista, não vai ajudar em nada no final das contas, né? Enfim. O segundo passo é falar sobre coisas que doem, ou seja, coisas que realmente afetam aquilo, né? E aqui eles falam que não adianta falar sobre a questão de ser misógino ou de ser... De que ele vai matar homossexuais, como falaram em 2018. É lógico, ninguém cai nessa, né? Eles são razoáveis aqui, eu tô falando. Isso aqui foi bem pensado. E aqui ele fala o que eles devem falar para atingir o Jair Bolsonaro, né? Preço de comida, a inflação, a pandemia, a questão de motocicletas, passeios de jet ski, coisa e tal, enquanto o povo se lasca, né? Sacanagem isso, né? E, enfim, falta de empatia, o negócio do sem ar lá, que até a Renata... Repara como é que a Renata Vasconcelos e o Bonner usaram essa coisa aqui para falar a entrevista do Bolsonaro, né? Usaram exatamente esses tópicos. E no caso do Lula? O que a gente fala no caso do Lula? O que dói lá, primeiro, o fato dele ser amigo de todas as ditaduras comunistas aqui da América Latina, dele ajudar esse pessoal, metrô em Caracas, Porto de Mariel, refinarias entregues para a Bolívia, que você hoje paga mais caro com o gás, por quê? Porque o Lula entregou de graça. A Bolívia pagou uma merreca lá, menos de 2% do valor da refinaria. A Bolívia pagou, mas no final das contas entregou de graça a refinaria para a Bolívia e por isso você hoje paga mais caro pelo gás, pelo GNV. Por conta disso. Enfim, tem um monte de coisas do Lula, tanto da gestão dele, que foi ajuda internacional, e a corrupção. A corrupção é o ponto que dói no Lula. Outros temas também. Questão de identidade de gênero, questão de aborto. Isso são coisas que também doem no eleitorado do Lula e dá para ser usado com muita facilidade contra ele. Outra coisa que eles dizem aqui é que falar sobre outros assuntos que não doem acaba ajudando o Bolsonaro, por quê? Porque acaba falando da pessoa, levantando o nome da pessoa. O terceiro passo, eu acho muito interessante também, ele fala para atacar ele, não seus apoiadores. Ou seja, por exemplo, trazendo para o nosso caso. Não adianta ficar xingando a Anitta ou ficar xingando o Felipe Neto, que estão apoiando o Bolsonaro. Por quê? Você xingar essas pessoas, você está arriscando afastar o fã dessa pessoa. O cara, por algum motivo, algum desvio mental, é fã do Felipe Neto. E daí, você falar mal do Felipe Neto, você está afastando essa pessoa, está tornando ela mais fácil de votar no Lula no final das contas. Então, deixa o Felipe Neto para lá, deixa a Anitta para lá, deixa esse pessoal que apoia o Lula para lá e foca a crítica no Lula. É o Lula que tem que ser atingido, não a galera que apoia o Lula. Se você ficar com muita vontade de xingar o gado, faça isso em sua roda de amigos da esquerda ou na terapia. Não xingue o gado da mesma forma, o gado lulista deve ser evitado xingar esse pessoal. A gente pode falar aqui no nosso canal, nosso canal só tem bolsonarista aqui, não vai fazer diferença nenhuma, então vocês podem falar com muita liberdade. Quiser conversá-lo no Discord dos patrocinadores também, tranquilo, a gente conversa sobre isso, mas de fato, evitar ofender essas figuras que apoiam o Lula é importante no final das contas. O mais ou mínimo, e lembra, quando eles falam mais ou mínimo aqui, também vale para o PT, esse pessoal também é o pessoal que está pensando ou está cogitando votar no Lula. Acham que qualquer um que parte para a violência é polarizado e extremista e coisa e tal, então tem que ficar bem no alto nível, nada de insultos e coisas muito baixas. Usar o humor, isso é verdade, o bolsonarista sabe fazer isso muito bem, o que tem de meme engraçado por aí, não está no gibi, isso é um ponto, sem dúvida alguma, que vale a pena. E aí ele fala de fazer, quanto mais jovem a pessoa, mais ela gosta de um meme, ou seja, um vídeo zoeiro lá sobre o Jair Bolsonaro, que lógico, dá para fazer com o Lula também da mesma forma. Lembra, a ideia aqui não é trazer voto para o Bolsonaro, a ideia aqui é tirar voto do Lula. O problema é que tirar voto do Lula é muito bom, porque um outro ponto que eu levanto para vocês aqui sempre, olha só, a Simone Tebet está subindo nas pesquisas, isso é bom para o Bolsonaro. Por que isso é bom para o Bolsonaro? Porque existe uma grande quantidade de pessoas ali no meio que não gostam do Bolsonaro e não gostam do Lula. E esse pessoal, no final das contas, estava se sentindo obrigado a votar no Lula porque não queria votar no Bolsonaro. Se você meramente conseguir convencer ele a falar, olha só, tem a Simone Tebet, a Simone Tebet está crescendo, de repente vai dar uma moral votar numa mulher, olha que coisa, lembra que um dos itens aqui é justamente do demográfico, são mulheres e mulheres jovens, então votar numa mulher é uma coisa bacana. Simone Tebet, deixa de votar no Lula, vota na Simone Tebet. O que vai ser a vantagem disso? Você vai forçar o segundo turno, esse pessoal não vai votar no Lula, vai votar na Simone Tebet e no segundo turno o Bolsonaro tem mais três semanas para continuar esse crescimento dele na pesquisa. E aí repara, olha que engraçado o que eles têm que falar aqui, o Morro não precisa ser consciente, para de problematizar e compartilha, ou seja, qual é o problema que eles têm? Por que a esquerda é tão ruim em fazer memes? Por que isso que é aquela porra de não, não pode, ai meu Deus, está usando, está fazendo graça de não sei qual tipo de setor da sociedade, coisa e tal, e acaba não compartilhando. Está vendo? Esse pessoal realmente é triste isso. Faça testemunhos pessoais. De novo, você não pode ser bolsonarista. Aqui eu estou aplicando igualzinho, cara, a mesma coisa que vale para o outro lado também. Você não pode dizer, não, eu sou Bolsonaro, não sei o que lá, você tem que reclamar do Lula. Então conta uma história da época do Lula, alguma coisa que aconteceu com você, das tragédias que aconteceram na época do Lula, o quanto o Lula não foi bom presidente de forma alguma. Então, quando você for fazer isso, não dá lição de moral, não faça discursos épicos dos problemas estruturais do mundo. Fala só que a comida está cara e você está puto. Repara isso, é muito importante. Do caso do Lula também, evita falar que não, porque o comunismo, não sei o que lá, entrar nessa coisa de definir ideologicamente a coisa. Não. Olha só, caramba, o Lula roubou. A gasolina está cara porque o Lula roubou. A quantidade de gente que ficou sem proteção porque o Lula roubou. Isso é muito mais importante, muito mais válido do que uma coisa muito estruturada, muito discursiva. Porque, lembra, o público-alvo aqui não quer se envolver em política. Não é uma pessoa que interessa por política. Então se você começar a falar sobre ideologia, não sei o que lá, não vai colar. Então, gostei muito do site. Obrigado ao pessoal do Lula por ter feito isso daqui. Eu acho que dá para usar isso perfeitamente do outro lado também. E repara, olha só os grupos de disparo em massa aqui. Entra no nosso grupo, eles criticam o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro faz isso, e o Bolsonaro não faz isso. Aí eles fazem. Eles têm justamente um monte de grupo de WhatsApp e coisa e tal. É um grande problema que eles têm realmente. No final das contas, é muito mais útil isso daqui para a gente do que para eles no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.